Olá, bom dia. Bom, eu quero começar. Vou falar em português e um pouco de portuñol, porque tendo nascido em La Raya, sendo uma rayana, nós temos uma ideia que sabemos falar espanhol, mas não sabemos, mas mesmo assim o vou tentar. Um pouco de português e espanhol, as duas. Quero começar por agradecer o convite à Eurome e à MSECA para estar aqui. É sempre um prazer conhecer novos processos, novos companheiros nesta luta e um prazer partilhar esta mesa com estas pessoas muito conhecedoras destes processos. Queria só dizer, antes de começar, que tudo o que disse o Luís pode aplicar-se ao Museu de Peniche. Estão a compreender o que eu digo? Sim. Tudo o que ele disse e fez uma contextualização brilhante dos processos que conduzem à construção e ao nascimento de um museu político, como é o Aljub e o Museu de Resistência em Peniche, e os processos são semelhantes, pelo que eu não vou repetir o que ele disse, porque a situação é a mesma para os dois casos, não é? Só com diferenças de datas. Este museu de Peniche, para quem não sabe, para quem não conhece Peniche, Peniche é uma cidade a 100 quilómetros a norte de Lisboa. A cidade fica numa península, que em tempos foi uma ilha, e é uma cidade amuralhada, ela própria toda defendida por uma grande muralha, e que tem instalado uma fortaleza do século XVI, esta que nós podemos ver. E foi aí que, durante o regime ditatorial ou fascista português, foi instalada a cadeia de alta segurança do regime, que se chamava oficialmente Cadeia do Forte de Peniche. Creio que conseguem ver a configuração em estrela da fortaleza, que está em cima do mar, nós estamos a trabalhar nos pavilhões prisionais e estamos a ver o mar, coisa que os presos não viam, porque as janelas estavam pintadas, e conseguem ver os pavilhões onde estava instalada a cadeia do Forte de Peniche. Ela funcionou como cadeia para presos políticos durante todos os 48 anos do regime, desde 1926, a data da instauração da ditadura, que ali foram colocados presos, sendo que o espaço foi transformado em cadeia de alta segurança, à semelhança, com uma configuração arquitetónica, à semelhança das cadeias norte-americanas, imaginem, a partir de 1934, e consolidado com estes pavilhões construídos nos anos 50. Portanto, nós estamos a falar de construções que são relativamente recentes na história de Portugal. Aquilo que eu vos queria dizer e queria enfatizar aqui é um pouco o que disse o Luís, portanto eu não posso repetir nem estar aqui e dar muito destaque, só particularizando o caso de Peniche. Logo no dia 25 de Abril, logo nessa noite, quando os militares ocupam a fortaleza e ocupam a cadeia, o movimento das forças armadas, a população, o povo, junta-se, uma multidão, à porta da fortaleza, à espera que os presos políticos sejam libertados, e entre as várias faixas, os carteles, que se podiam ver, alguns diziam abaixo, fascismo, morte, apide, etc. havia um que dizia isto, Peniche, ou seja, o pueblo de Peniche, exige o fuerte para visitar e não para quedarse. Eu tenho interpretado esta ideia, esta exigência do povo de Peniche, no dia 25 de Abril, eles ficaram aqui 25, 26, até 27, quando os presos começaram a ser libertados, e começaram a sair um a um, ficaram aqui com esta faixa. Eu tenho interpretado isto, eu sou museóloga, não sou historiadora, como a maior parte dos colegas que têm falado, sou museóloga, a minha perspectiva é da museologia, e dos processos de patrimonialização, como uma apropriação patrimonial deste espaço, por parte da comunidade. A comunidade quer ter acesso, quer ficar proprietária, quer viver este espaço, que lhe era proibido durante todo o regime. Ninguém podia entrar na cadeia. Não era para ir passear. Apesar de ser uma fortaleza, classificada como monumento nacional, desde 1938, o povo não podia entrar, a população não podia passear. Aliás, era proibido passear junto aos muros. Os polícias ficavam logo zangados e pediam bater, eles batiam, batiam nas crianças que jogavam no campo da República, no campo em frente à fortaleza. Os pides, que tinham um posto em Peniche, vejam a importância desta cadeia, que era a cadeia das penas longas, ou seja, para cumprimento de longos encarceramentos, a pide tinha um posto lá. A pide estava sempre presente em Peniche, em frente às muralhas da fortaleza. Era proibido fotografar, era proibido encostar-se ao muro, era proibido ficar a ouvir aquilo que gritavam os presos das janelas. Portanto, tudo isto era a vivência da população de Peniche. Portanto, quando se dá o 25 de Abril e se chega à liberdade, eu interpreto aqui como a primeira centelha, como a primeira luz, a primeira exigência para que seja criado um museu. E de um ponto de vista patrimonial, eu creio que podemos considerar que isto é verdade. Como o Luís disse, isto não nos foi dado, foi uma luta muito grande. Eu puse em, assim num espanholê, está ali, não está muito desenvolvido, mas para vocês verem algumas etapas. Portanto, é esta do Peniche que exige o forte para visitar e não para quedarse. Mas também, em 76, logo no ano seguinte, uma manifestação da população de Peniche, do povo de Peniche, em frente ao município, ao ayuntamento, uma manifestação que exigia o museu do fascismo. Não para falar do fascismo, mas para falar das torturas, do que havia passado em Portugal, em Peniche. assim que a população queriam o museu do fascismo, na fortaleza, na prisão. Mas não aconteceu, isso não foi possível fazer. Em 76, foi criado aquilo que o Luís falou do museu da República e resistência. Foi criado no papel, nunca existiu. Mas houve várias, por força, por reivindicação popular, por manifestação social, que o Luís já falou, estas várias tentativas para criar um museu que ficasse ali, na fortaleza de Peniche, na cadeia do Forte Peniche. Nada disso aconteceu. Em 77, foi instalado lá um centro de acolhimento de refugiados, de pessoas que vinham dos antigos territórios colonizados, nomeadamente do Moçambique, que era uma antiga colónia de Portugal. Vieram 600 refugiados da Guerra Civil de Moçambique e ficaram instalados na fortaleza, um centro de refugiados e que consideram este espaço, vejam, eu achei incrível, eu falei com alguns e eles consideram a fortaleza e a antiga prisão como um espaço de liberdade, um espaço de paz, um espaço de alegria e onde se podia ser feliz. Vejam como o mesmo espaço de tortura, de resistência, de obsessão também, assume em determinadas circunstâncias um valor e o seu contrário e isto é muito importante em termos patrimoniais e museológicos que, como se disse, é esse como posiciono. A situação continua num impasse em 84 município, é lá o Ayuntamento de Peniche, toma conta do espaço e instala o Museu Municipal de Peniche que tinha um núcleo da resistência. talvez seja esse o primeiro núcleo dedicado à resistência ao fascismo feito em Portugal antes ainda do Aljub que tem umas características de um museu totalmente dedicado e não antiga prisão mas aqui o Museu Municipal de 84 a 2016 84 a 16 serviu como uma única referência e muitas gerações de estudantes e de portugueses têm aquele núcleo museológico com uma grande referência de visita às celas da cadeia de visita àquele tema era um grande espaço de educação da resistência foi, creio que talvez um dos primeiros o Luís já falou no Não Apaguem a Memória um outro movimento social que surge quando em Lisboa tiveram a triste ideia de destruir o edifício que era a sede da Polícia Política a PIDE e transformá-lo num condomínio de apartamentos de casas de luxo surgiram vários movimentos sociais para reivindicar que a sede na António Maria Cardoso não fosse destruída a URAP criada em 1900 temos aqui dois companheiros à frente criada logo em 76 para preservar os espaços de memória em nome dos resistentes antifascistas dos antigos presos também na luta não se conseguiu perdemos a sede da António Maria Cardoso a sede da PIDE onde os presos eram torturados onde alguns foram mortos perdemos essa memória e acho que podemos considerar que foi um crime mas não podemos fazer nada em 2017 houve um protocolo entre a URAP a União dos Resistentes Antifascistas Portugueses com a Câmara Municipal de Peniche para preservar o núcleo da resistência e para que Peniche fosse transformado no museu e em 16 a própria URAP está na origem do movimento Forte de Peniche defesa da memória resistência e luta porque mais uma vez houve uma brilhante ideia política de querer transformar toda a cadeia política toda a prisão toda a cadeia do Forte Peniche num hotel obviamente que os antigos presos um hotel um hotel na cadeia obviamente que tinha que destruir a cadeia não podia ficar a memória seria todo destruído como António Maria Cardoso os antigos presos os familiares de presos a URAP a NAM o Aljub o próprio Minome Minome é o Movimento Internacional para uma Nova Museologia do qual eu sou neste momento a presidente todos fizeram petições intervenção social grande movimentação social e o Estado reconsiderou foi a tal luta para que nos fosse entregue aquele espaço para musealização reconsiderou e em 2017 é criado o Museu Nacional Resistência e Liberdade inaugurado este ano a 27 de abril 2024 50 anos depois da libertação dos presos políticos é um museu de memória um museu de direitos humanos instalado num lugar onde se exercia o poder político a repressão a violência e o sofrimento mas também num lugar de resistência de solidariedade fraternidade e esperança porque a resistência à solidariedade a fraternidade e a esperança existiam entre os presos eles continuavam a resistir eram solidários existia a fraternidade ainda hoje são uma família e mantinham a esperança que a luta teria um final feliz não vos vou amassar com isto do que é que foi feito e o que é que não foi feito é todo todo o caderno de encargos todas as etapas de criação de um museu desde 17 a 24 só uma fotografia de como estava e o que é que fizemos é o mesmo pátio o mesmo pátio dos presos sobre a cisterna da fortaleza como recebemos o edifício que estava em degradação numa degradação para que caísse para que fosse transformada em hotel e aquele trabalho que foi necessário fazer de recuperação e agora a parte museológica eu vou tentar não demorar muito tempo o que é que nós selecionamos nós estamos estou a falar do ponto de vista do museu do ponto de vista da museologia a investigação histórica está feita os movimentos sociais também temos o espaço temos os antigos presos temos as famílias temos todos esses dados o museu recebe e que seleção de memórias da resistência que o museu fez este é o nosso trabalho o que é que selecionamos e quando se diz que o museu de memória o museu de memória política e o museu da memória da resistência ao fascismo que é assim que nos assumimos é o museu político nós não somos neutros estes museus não podem ser neutros não é o museu para o público em geral como se dizia antigamente é o museu político não é estes museus não são neutros tomam uma posição política e este é o museu que conta a história e a memória da resistência ao fascismo português a primeira memória que selecionamos e que preservamos é a memória do espaço o espaço fala por si os sitios hablan por si mesmos e temos a ideia que quando as pessoas desapareçam os antigos presos e os filhos dos presos a primeira segunda e terceira generações quando desapareçam são os espaços os lugares que hablan por elas que assim é necessário preservar os espaços e esta cadeia apesar de agora esta prisão apesar de ser um museu basta olhar para as janelas para as ventanas que tem umas como se diz umas grades uns barrotes sim que não enganam que está aí que o espaço conta na história e que continuará a falar por os presos que estão aí e por a repressão e a tortura que têm sofrido outra memória que utilizamos é a narrativa histórica do discurso histórico da academia que tinha que ser temos que contar uma história do fascismo para que as novas generações saibam que existiu um fascismo português porque os meninos não o sabem e os estrangeiros tampouco tenho a consciência que na Europa do centro e do norte não sabem que houve um fascismo em Portugal e na Espanha que é um fascismo mas que Salazar não era fascista como não que temos que dizer e assim que se optou por contar a história do fascismo e dar um pouco de palco a essa narrativa porque tinha que ser do ponto de vista do conhecimento e da educação depois temos as memórias individuales dos principais protagonistas que são os antigos presos suas famílias os resistentes que não foram presos porque se nós nos focamos nos presos de Peniche que são dois mil seiscentos e vinte e seis como Museu Nacional temos que falar de todo o país e também de África porque a situação era a mesma e que lutavam contra o mesmo regime contra o Salazar assim que as memórias individuales dos presos estão sendo recolhidas e gravadas como o Jube o está fazendo como Caxias o está fazendo nós também e quando eu comecei a ser directora do museu no 21 foi confrontado com uma situação que era a que na comunidade de Peniche havia muitas pessoas que não gostavam do museu que dizem e dizem que lhe temos roubado a fortaleza que a fortaleza é nossa e que vocês não roubaram de nós que não podemos entrar que agora aquilo não é mais nosso e assim para ultrapasar essa posição da comunidade desenvolvei um projeto que se chama Minhas Memórias da prisão do do Peniche Minhas Memórias personales estamos entrevistando e gravando os registros dos testigos da gente de Peniche de como era viver ali ao lado de uma prisão como esta eu chamo narrativas marginales não sei se são marginales se são principais que são marginales porque eles não são antigos presos mas que é muito importante e que agora a gente pode começar a mudar seu pensamento relativamente ao museu porque foram muito agressivos quando eu apresento o museu na comunidade me dizem vocês nos roubaram o espaço que está cambiando e algumas das Memórias colectivas que são as dos portugueses em general assim que os espaços são os espaços que falam pela história pela gente um uma das um dos sítios do qual temos muito orgulho somos muitos temos muito orgulho dele é o memorial aos presos aos presos políticos este é o memorial é uma obra escultórica com todos os nomes todos os nomes dos presos de peniche não todos os presos de Portugal porque Aljubo tem uma lista muitos nomes Caxias tem uma lista gigante todas o porto todas as outras cadeias tem para não falarmos das de Cabo Verde Angola Moçambique Guiné não tem fim não acaba mais é que não termina nunca foram os nossos companheiros de ORAP da União dos resistentes antifascistas portugueses que estão aqui dois que han descobrido estes nombres todos que han ido ao Archivo Nacional a Torre do Tombo ler os registros de Lapide e que han feito este trabalho aquela fotografia é um preso político é o senhor José Ribeiro Cineiro preso de peniche é ele próprio é preso esta é uma situação que vemos todos os dias no museu a uma pessoa que vai ao memorial e que põe o dedo arriba de um homem porque é o próprio ou é seu pai seu abuelo seu tio seu irmão que todos os dias passa o mesmo e quando os meninos estão lá com o guia que diz que está com uma explicação teórica a gente diz este aqui sou eu ou este aqui é meu pai e começa a falar com os e assim que o museu muda tudo se muda tudo no museu não é mais um discurso histórico ou um discurso teórico é pessoal outros espaços que falam por a história o perlatorio o perlatorio é um lugar onde as famílias visitavam os presos que está intocável não não temos tocado nada que está como este estive sempre a capila de Santa Bárbara é o espaço onde temos a história da fortaleza porque a comunidade de Peniche nos o exige que temos que contar porque eles dizem que nós não somos a prisão nós temos 500 anos de uma fortaleza que há que contar no museu que se a contamos e que queremos ampliar a exposição porque é muito pequena o forte e redondo que era parte da fortaleza mas que servia de celdas como se diz celdas celdas de castigo por os presos porque o mar passa por por arriba do espaço e que aqui houve uma fuga como se diz fuga uma fuga muito importante que é de António Dias Lourenço um membro do Partido Comunista Português que fugiu daqui lançando-se ao mar atirou-se ao mar em dezembro em Peniche com um mar violentíssimo conseguiu fugir uma grande vitória para a resistência contra o regime este é o aspecto são os pavilhões prisionais onde está o museu a principal exposição do museu está no pavilhão da direita é nisto aqui espero que se possa visitar quase todos os pavilhões as casamatas um outro espaço de la fortaleza que servia de celdas de castigo também mirar as condições são os contenidos na narrativa histórica as outras memórias que eu falei que não vou a desenvolver aqui é uma visão uma fotografia da exposição como está agora que é uma exposição muito pequena para um museu nacional eu acho que Aljube tem uma exposição maior que nós não sei a nossa é muito pequena porque eram celdas muito pequenas que temos transformado em uma galeria assim que este piso esta como se diz planta esta planta foi transformada todo o resto se mantém como era os contenidos honestos o regime fascista o sistema policial represivo o colonialismo e guerra colonial como Francisco falou ayer que é muito importante e também Luís a resistência aqui estão alguns resistentes depois de haver passado por as mãos de lapide o 25 de abril a liberação dos presos que esta é uma revolução muito particular que os soldados estão na rua com as metralladoras e os meninos estão falando com eles a sido assim a revolução obviamente algo que nos distingue das outras prisiones é que a prisão de Penis tinha umas características próprias e nós apresentamos a exposição falando da vida diária da vida cotidiana na prisão como era estar em Penis que era distinto de estar em Al-Zub ou distinto de estar em Casios ou em Tarrafal assim que temos a obrigação de dizer como era estar aí e como he dicho era para presos de longas penas se diz penas sim de largas largas penas condenas de 5 10 15 anos que estavam aí a história da Fortaleza já he hablado de ello e assim que as outras memórias muito importantes são as memórias ou se dizem memórias ou recuerdos ou testigos memórias individuales que é um outro preso Manuel Quintero Gómez este senhor foi de propósito foi expressamente a falar comigo eu não o telefonei não o conhecia ele vive em Covilã que é quase 200 quilômetros de Penis ele foi a minha escritoria e disse eu tenho um testigo para darte e me falou eu gravar com meu telefone porque a Netunia a Câmara nada e ele começou assim e foi arrestado no taller detenido da Sociedade de Lana de Tortosendo onde ele trabalhou e continua sua história assim que estas palavras e as de todos nós são o nosso patrimônio que estamos fazendo nos museus que estamos trabalhando estas memórias como patrimônio porque esta é nossa função como museu mais testigos testimonios a gente que depende de Penis com quem nos falamos que se este senhora é um alfaiate como se diz hace fatos hace sastre sim que é a gente que vive ao redor da prisão isto isto e aí é outra área que eu queria incentivar a gente para fazer estudios estudios científicos tesis doctorales que algumas estão sendo ocorrendo mas que necesitamos mais estas são as que eu estou orientando e que estão ocorrendo agora e que há tesis de maestria também que estão ocorrendo agora mas necesitamos mais e que o museu é isto que para os niños a mim me gosta muito esta foto de uma menina que não sabe ler mas está com um clave roxo que é o símbolo da revolução portuguesa está em frente ao texto que é de um poema por seu pensamento por seu pensamento foi arrestado muito é assim de David Morón Ferreira que Amali Rodrigues cantou em um fado de Penis mas também é o museu da gente que viveu na dictadura e da gente que viveu o 25 de abril esta gente está delante das fotos do 25 de abril da revolução que queremos ser o puente entre todas essas generações e deixe me dizer que não tem muito que que tem por dizer obviamente o museu tem cinco meses de trabalho que pouco muito pouco que não poderia ser poder fazer sem todos estes movimentos sociales que referiu mas a decisão política também como dizia Pepe sem a decisão política não há nada poderíamos fazer manifestações toda a vida e nada que temos tínhado um governo socialista com o governo de geringonza nós chamamos geringonza em um aparato que está cozido com cordel mas que funciona como em português geringonza é algo que está assim muito mal feito mas que funciona mas o governo de geringonza que era do socialista com apoio do comunismo do Partido Comunista e do bloco de esquerda han apoiado muito o museu han estado aí diversas vezes já devo dizer que os partidos de direita ainda não não visitaram o museu não sei como é em Auxube mas que temos sempre algum medo de que os museus se podem encerrar como disse Luís e não queremos que se transforme num hotel assim que é necessário continuar a luta que a liberdade está garantida garantizada nem os museus estão assim é por isso que URAP todos os anos dois URAP é uma associação como MSECA dois vezes ao ano ao museu para ver o que estamos fazendo e para ver o que falta fazer e que vai reivindicar junto aos políticos o que é necessário eles vão em abril no dia da liberação dos presos e em octubre e no 27 aí estarão 27 de octubre vão estar com nós assim que pedimos para seguir o museu nas redes e para apoiarmos e venir a visitarnos graças